Três veículos de um influenciador digital foram apreendidos pela polícia civil na cidade de Timóteo. Dois carros e uma moto são os prêmios de rifas que, segundo as investigações preliminares, seriam ilegais. É, Gisele, você vai falar disso aí. Foi em Timóteo, né? Isso mesmo, Nico. Foi em Timóteo. Este influenciador digital foi detido pelos policiais do bairro Recanto, inclusive essa modalidade de rifa nas redes sociais está sendo muito usada por influenciadores digitais. Neste caso, este rapaz de 23 anos, ele estaria sorteando três veículos. Três veículos, Nico, mas aí você pode me perguntar, onde está o problema nisso daí? É porque, de acordo com as investigações, essas rifas não estavam cadastradas, elas não estavam condizentes com as diretrizes da Caixa Econômica Federal. A rifa, para se tornar legal, ela precisa estar registrada na Caixa, ter um registro oficial junto à Caixa Econômica Federal, e aí sim, o Digital Influência, ele pode realizar essa rifa. Estes carros seriam sorteados, esses veículos, os dois carros e uma moto, seriam sorteados neste sábado. Porém, a polícia foi até a este rapaz de 23 anos, ele confirmou realmente que faria este sorteio já neste sábado, dia 1º de junho, mas como ele não tinha o registro oficial da Caixa Econômica Federal, ele foi levado para a delegacia e os veículos apreendidos. Depois de ser ouvido, Nico, o rapaz foi liberado. Eu volto com você. Obrigado, Gisele. Tem que explicar tudo direitinho lá, né? É igual você está falando, né? Não tem problema fazer o sorteio, fazer a rifa, né? O problema é que tem que estar de acordo lá com o que diz a Caixa Econômica, a Receita Federal e outros órgãos mais, né? Não tem problema a pessoa fazer. Talvez é até uma ação beneficente, mas aí tem que estar dentro dos parâmetros. Aí agora se desgasta, é um influenciador digital, vive da imagem, a imagem fica exposta. É, a gente que trabalha com imagem é um negócio danado. É daqui pra ali, viu, Gisele? Pra cair no ostracismo e ser cancelado. É daqui pra ali. Obrigado, viu, Gisele Ferreira.